O Théo viu que o destino dele com aquela malinha era para São Paulo. São Paulo! Mas ele não sabia ainda o que é que ele vinha fazer aqui, né? É mesmo, a Nádia disse que vai levar ele para São Paulo para encontrar um amigo. E nem que amigo é esse que ele vinha encontrar. Então eu vou apresentar o amigo que a gente apresentou ao Théo. Ele vai conhecer esse cientista maluco aí, o nome dele é Tonelada. Tonelada? O Tonelada faz parte de um projeto canadense de popularização da ciência, mostrando como ela está presente no nosso dia a dia. E muitos nem percebem. Quer dizer, não é o caso do Théo, né? Não, não é mesmo. Mas nós achamos que ele seria um companheiro bacana para acompanhar o nosso pequeno cientista num passeio. Bacana! Em São Paulo, inclusive, o Théo e o Tonelada foram direto para uma visita muito especial. Você vai acompanhar agora, quer ver? Vamos lá! Rodou! Fecha os olhos! Um! Dois! Três! Oi, Théo! Oi, meu! Que bom que você chegou, cara! Ainda bem! Eu estava te esperando, estava muito ansioso para você chegar logo! A gente está num lugar muito especial. A gente vai passear por um bando de sala, um monte de sala legal. E a gente vai ver um montão de coisa e colocar a mão na massa e fazer algumas experiências. Tá bom! Esse museu super legal fica no centro de São Paulo. É um espaço totalmente interativo, onde a criançada aprende na prática sobre artes, espaço e ciência. São 10 mil metros quadrados, com mais de 250 instalações. Que tal mexer tranquilamente essa bola que pesa duas toneladas? Isso só é possível porque embaixo há uma lâmina de água. Uma bomba faz pressão para que a bola flutue e o líquido tira o atrito. Assim, a criançada movimenta a bola em torno dela mesma. No museu tem de tudo. Pedras preciosas, meteoritos e até a pisada do astronauta na Lua. O Théo fica muito empolgado com tudo o que vê. Vamos fazer uma bolha em volta da gente? A gente mergulha inteiro, tá vendo? Para a gente poder subir e fazer a nossa parede de bolha, para mostrar a película dela. Película é uma pele bem fininha, por isso que chama película. É igual a película do ovo. Exatamente, Théo. Perfeito, é exatamente isso. E um, é dois, é três e já. Uou! Essa foi legal. Olha só, tá saindo uma fumaça aqui. Você sabe que gás que é esse? Gás carbônico. Gás carbônico. O gás carbônico que eu coloquei aqui, que tá saindo daqui, é porque tem gelo seco aqui dentro, certo? Certo. O que será que vai acontecer quando eu colocar esse gás carbônico junto com o sabão? São molhas de sabão, mas tem fumaça dentro. Põe sua mão aqui, Théo. Ó, ó. Ó. O gelo seco aqui, ó, ele tá em contato com água quente. Quando ele fica em contato com água quente, ele começa a virar fumaça. Você sabe como é o nome quando passa direto do estado sólido para o gasoso? Sublimação. Perfeito, Théo! É sublimação, isso mesmo! Igual o iodo. Igual o iodo, ele sublima diretamente, certo? Certo. E aqui eu coloquei água quente para acelerar esse processo. Vamos passear mais, então? Sim! Vamos lá, então! Parece um furacão. Parece um furacão, né? Tipo um turbilhão. É. Olha só! Tá vendo? O óleo tá todo indo pra baixo. E a água que tem a menor densidade tá indo, ó. Você sabe o que é isso aqui, Théo? Um balão. Um balão, né? Você sabe como é que ele faz pra voar? Com o ar. Com o ar, né? Mas é um ar normal, assim? É um ar igual a gente tá respirando agora? Não. Será que ele é diferente? É, é ar quente, né? Perfeito! Mas por que o ar quente faz o balão voar? Por causa que ele é menos dentro do ar. Perfeito! E aí, como é que ele faz pra descer depois? É, ar frio, né? Tchau, balão! Nossa! Vamos subir aqui? Olha só! Seu cabelo tá todo arrepiado, Théo! Eu tô sentindo aqui. A minha perna tá arrepiada. É, os pelos da sua perna, né? Théo, e esse garfo aqui? Quantas pontas tem? Quatro! Quatro, né? Hum! Mas, ó, e se a gente olhar sem olhar a sombra, ó? Aí parece que são três, né? É! E aí, tira? Ixi, quatro! Ilusão de ótica! Você sabe o que é isso aqui? O DNA! É, é uma espiral, é uma fita de DNA. E aqui? Vem o corpo humano! Nossa! O que que é aquilo ali? O coração! Eu quero conhecer o intestino por dentro! O intestino por dentro? Sim! Tem todas as partes aqui divididinhas, né? É o estômago, coração... Uhum! O intestino delgado, o intestino grosso... Verdade! Todo o caminho do nosso alimento, né? Théo, você já entrou alguma vez em algum laboratório? Não! Então vamos entrar agora? Sim! Vamos fazer a experiência! A gente vai fazer uma bagunça aqui. Tá bom! Ó! Eu vou colocar um pouquinho de álcool polivinílico. Já ouviu falar disso? Nunca! Álcool polivinílico é plástico na forma líquida. Ó! Vou pôr um pouquinho aqui dentro. Eu vou colocar um pouquinho de corante. É só pra dar um tchan! Pra dar um tchan! Exato! Agora, a gente precisa de um líquido pra fazer essas moléculas se juntarem. Eu tenho aqui, ó... Borato de sódio. Olha só! Ah! Nossa! É bem viscoso! É viscoso, né? E eu vou colocar o meu óculos, então? E eu também vou... Isso! Aí! Vamos lá então, Theo? Sim! Dá uma olhada aqui, então, hein? Vou colocar o iodeto de potássio, que é um sal, dentro do peróxido de hidrogênio. Tá bom! Com detergente. Vamos lá, então? É um, é dois, é três e... Ó! Ó! Olha só, Theo! Um monte de espuma! Tá vendo esse gás que tá saindo aqui, ó? Sim! Isso aqui é fumaça, na verdade. Porque essa aqui é uma reação química muito forte e ela sai assim, ó... Ah! Um monte de fumaça, porque ela é muito quente. É uma reação química exotérmica. Sabe o que é isso? É que é muito quente. Exato! O que libera calor pro ambiente, que é muito quente. É, você sabia que essa reação libera muito oxigênio por causa da água oxigenada? Perfeito! Por isso que a gente consegue fazer esse monte de bolhão aqui, ó! Isso! Ah! O atchá-tchá, hein? Gostei do desafio! Fala a verdade. Que passeio show! Mas agora, qual é a moleque que você conhece? Você, por exemplo. Se fosse lá com tonelada. Você conseguiria responder as perguntas que o Theo respondeu? Claro! Claro! E não! Gente, esse Museu da Ciência é uma ótima pedida pras férias. É muito legal! Ele fica num dos edifícios históricos mais importantes de São Paulo, o Palácio das Indústrias, lá no Parque D. Pedro, no centro mesmo. A entrada custa seis reais, estudantes, idosos e portadores de deficiência pagam meia entrada e sábado é de graça. Não é, Alba? Caramba! Hoje é sexta, amanhã é sábado, então se você estiver por São Paulo...